No clima do carnaval, o Insor Hotéis está participando aqui do Workshop CVC, ao meu lado, Rosângela, que é a diretora comercial. Rosângela, por que está toda essa caracterização aqui dentro do estande de vocês? Bom, nós buscamos trazer um pouco do clima carioca, da alegria que já contagia a cidade. Nessa semana pré-carnaval, nós queríamos trazer para os agentes de viagem e para os nossos parceiros aqui, e realmente toda a motivação de enviar os clientes, se encaminhar e divulgar o carnaval no Rio. Ainda há vaga nos hotéis para o carnaval do Rio de Janeiro? Últimos lugares, mas se ligar a gente consegue alguma coisa para o carnaval maravilhoso do Rio, além das escolas, os blocos que agora estão retomando com força total, a cidade está super animada. E quais são os próximos planos da Insor? Esse ano existe uma programação de expansão de unidades ou não? Nós temos hoje, esse ano, duas inaugurações importantes, uma de um hotel que era o antigo Meridian, que vai se chamar Windsor Atlântica, que é um ícone da cidade, com 540 apartamentos para outubro, para a Bave, comemorando realmente esse momento turístico importante da cidade, e o Windsor Marbello, com 13 estrelas, com 150 apartamentos em Copacabana. E quando que esse vai ser inaugurado? Também em outubro. Também em outubro, está certo. Muito obrigado então, Rosângela. As últimas edições do Panrotas News você encontra no www.panrotas.com.br Até mais!